Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei o cálculo de 2 quintos mais 3 sétimos e também 15 dezesseis avos mais 11 doze avos. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, então inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se você está atento ao nosso canal, você deve ter visto que ontem nós explicamos como realizar adição de frações sem ter que calcular o MMC. Nós também vimos que esse método é bom quando os denominadores são pequenos. Se eles forem grandes, talvez seja melhor utilizar mesmo o método com MMC. Então vamos começar trabalhando aqui com 2 quintos mais 3 sétimos. Quanto que dá? Bom, a gente vai fazer esse aqui sem calcular o MMC. Nós percebemos que essas frações têm denominadores diferentes. O que a gente vai fazer então, professor? Observe, a gente colocou aqui esse grande traço de fração. No denominador a gente vai colocar o produto dos denominadores. 5 vezes 7, quanto que dá? Dá 35, eu vou escrever 35 bem aqui. Agora, aqui em cima no numerador, a gente vai colocar a soma de dois valores. Um deles será 2 vezes 7, que é 14, eu escrevo bem aqui. E o outro será 5 vezes 3, que é 15, eu escrevo bem aqui. Professor, simples desse jeito, professor? Exatamente. Agora a gente vai repetir esse 35 aqui no denominador e a gente vai fazer a continha que aparece aqui no numerador. 14 mais 15, quanto que dá? Dá 29. Prontinho. O resultado é 29,35 árvores. Professor, é muito fácil fazer assim, né? Concordo com você. Você multiplica aqui, coloca o resultado aqui. Você multiplica esse com esse e coloca o resultado aqui. A continha é de mais? Então a gente vai somar aqui. Aí multiplica esse com esse e coloca o resultado bem aqui. Fácil desse jeito. Professor, adorei. É sempre bom fazer assim? Bom, se você quiser fazer desse jeito, nesse outro exemplo aqui, você vai ver que dá um certo trabalhinho. Porque você vai ter que calcular 16 vezes 12, 15 vezes 12, 16 vezes 11. São contas um pouco maiores. Então, neste caso aqui, eu vou utilizar o método que a gente já conhece de obter frações equivalentes com denominadores iguais. E esse denominador será o MMC de 16 e 12. Professor, mas eu não sei o menor múltiplo comum a 16 e 12. O senhor pode me ajudar? Posso sim. Dessa vez, eu vou calcular o MMC listando os múltiplos. A gente pode fazer assim. Como assim, professor? Eu vou listar os múltiplos de 12, bem aqui. Eu vou listar os múltiplos de 16, bem aqui. Aí a gente vai ver qual é o menor múltiplo comum. Por exemplo, 1 vezes 12 é 12, 2 vezes 12 é 24, 3 vezes 12 é 36, se eu colocar 12 a mais vai dar 48, se eu colocar mais 12 vai dar 60. Esses são os primeiros múltiplos naturais do 12. Agora vamos listar os primeiros múltiplos naturais do 16. 1 vezes 16 é 16, 2 vezes 16 dá 32, 3 vezes 16 dá 48. que é 16 a mais, 4 vezes 16 dá 64, é 16 a mais, e se eu colocar 5 vezes 16 dá 80. Você dá uma olhada nessas duas listas e percebe facilmente que o menor múltiplo comum a 12 e 16 é quem? É o número 48. É fácil, você dá uma olhada e percebe. Na verdade, você nem precisava listar tantos múltiplos assim. Quando você encontrasse um que estava repetido nas duas listas, já podia parar, né? A gente pode dizer que 48 é um múltiplo de 12, ele é 1, 2, 3, 4 vezes 12. A gente pode dizer que 48 é um múltiplo de 16, ele é 1, 2, 3 vezes 16. Tá? Mais do que isso, 48 é o menor múltiplo comum a 12 e 16. Professor, eu sempre posso calcular o MMC assim? Você pode listar os múltiplos e determinar o menor múltiplo comum, mas às vezes é melhor utilizar o algoritmo da fatoração simultânea, como a gente já explicou algumas vezes aqui no canal, tá? Bom, mas encontramos o MMC, professor, ele é 48. O MMC será o denominador de duas novas frações equivalentes às frações que a gente já tem. Professor, fica faltando numerador. Como é que eu descubro, professor? Você pode fazer assim. O 16 para se transformar em 48 é multiplicado por quanto? Por 3, professor. 1, 2, 3. É, por 3. Então, aqui em cima, eu vou multiplicar por 3 também. Professor, fácil assim, fácil assim. 3 vezes 15 dá quanto? Professor, não sei. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. Prontinho. 15 e 16 avos é uma fração equivalente a 45, 48 avos. Professor, e com a próxima fração? A gente vai fazer do mesmo jeito. O 12 para se transformar em 48 foi multiplicado por quanto? Conte, ó. 1, 2, 3, 4. Foi multiplicado por 4, professor. 4 vezes 12 é 48. Então, aqui em cima, a gente vai multiplicar por 4 também. Observe. 4 vezes 11, quanto que dá? Fácil demais, professor. 4 vezes 11 é 44. Ótimo. Agora, nós temos a fração 44, 48 avos, que é equivalente a 11 e 12 avos. Representam ambas a mesma quantidade. E o que é que eu faço agora, professor? Agora é fácil demais. Basta repetir o denominador igual aqui, ó, das novas frações, que é 48, e fazer a continha com os numeradores. 45 mais 44, quanto que dá? 45 mais 44 dá 89. Prontinho. Podemos dizer que 15 e 16 avos mais 11 e 12 avos é igual a 89 e 48 avos. Professores, se eu quisesse utilizar o método de cima, professor, sem MMC, nesse caso, daria certo? Com certeza daria certo. Porém, você iria encontrar uma fração com o numerador e o denominador grandes. Aí, se você quisesse observar esse mesmo resultado aqui, você teria que simplificar o resultado, tá? Então, se você quiser, tente fazer essa adição aqui, utilizando a primeira técnica, tá? Como é que é a primeira técnica mesmo? Você quer revisar? Você faz primeiro aqui, ó, a multiplicação dos denominadores, coloca aqui. Aí você multiplica esse com esse, coloca aqui. Aí você vai somar com o produto desse com esse, que você vai colocar bem aqui. Você pode utilizar essa técnica, tá? Aí você não tem que calcular o MMC, você faz direto. Porém, se você tentar usar essa técnica aqui, vai encontrar números grandes. Você teria que fazer 16 vezes 12, daria um resultado grande. 15 vezes 12, daria um resultado grande. Aí ia somar 16 vezes 11, que daria um resultado grande. Então, neste caso aqui de baixo, eu preferi fazer calculando mesmo o MMC, tá? 2 quintos mais 3 sétimos é igual a 29,35 avos. 15 dezesseis avos mais 11,12 avos é igual a 89,48 avos. Se você gostou deste vídeo, se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Como sempre, se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você faça essa continha aqui. 7 oitavos mais 5 sextos. Quanto que dá? Deixe um comentário com a sua resposta, eu vou ficar feliz de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus